Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, 18 de setembro da 24ª Semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando mais uma semana, Semana da Graça, Semana da Escuta da Palavra de Deus, já chegando aí no meio do mês, quase acabando, e a gente vai percebendo assim o quanto tempo tem passado rápido. Então devemos mais ainda preparar o nosso coração, devemos mais ainda buscar uma graça de conversão, de santidade para cada um de nós. E nesse mês de setembro a igreja faz um grande convite a nós, é o mês da Bíblia, o mês da Palavra, mês de meditarmos a Palavra do Senhor. E você é convidado neste dia e ao longo de toda a vossa vida já a recomeçar nessa graça da escuta da Palavra de Deus. E a igreja nos oferece esse método de oração que é a lexa divina, essa leitura orante da Palavra de Deus, juntamente com a nossa igreja, as leituras que cada dia a igreja medita, celebra, e nós somos convidados também a entrar nesse movimento. Não só ir à missa e escutar, mas já ir à missa com o coração preparado, porque ao longo do dia nós meditamos, nós deixamos a Palavra de Deus cair no nosso coração. Então esse convite a você se tornar esse evangelizador, esse fiel, mas sobretudo o anunciador. Então divulgar o link, doar uma Bíblia, um compêndio, mas de fato fazer desse mês um mês particular para voltarmos a essa intimidade, a essa união com a Palavra de Deus. E eu quero fazer um outro convite a você que é do Rio de Janeiro, das regiões aqui mais próximas, a participarem do Festival das Famílias, que irá acontecer aqui na nossa casa do Rio de Janeiro, São Francisco de Sales, será a edição do Rio. Então é um festival para toda a família, desde os pais, os adultos, aos avós, as crianças, os jovens, os adolescentes. Então é um final de semana inteiro, recheado da Palavra de Deus, momentos artísticos, mas sobretudo com um templo de grande graça para nos deixarmos ser surpreendidos pelo Senhor. E a primeira leitura de hoje que a igreja nos oferece é registrada da Carta de São Paulo ao Timóteo. Eu recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm a autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos e para o qual eu fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade e não minto. Dou todas as nações na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, São Paulo começa fazendo um convite, né, ali a comunidade, ali com Timóteo, dizendo, Eu recomendo, antes de tudo, que façam pedidos, orações, súplicas e ação de graças por todos os homens. Podíamos ficar apenas nessa palavra, apenas nesse versículo. Qual o desejo do coração de Deus? Que hoje, cada um de nós entre nesse movimento de rezar ao Senhor, de viver essa intimidade, de fazer pedidos e orações, de suplicar ao Senhor, mas, sobretudo, de dar ação de graças. Então, hoje é um dia de fazer memória. Memória das graças de Deus. Memória de todas as vezes que o Senhor escutou a nossa oração e renovarmos a nossa confiança nele, pedindo, suplicando ao Senhor, que escute o nosso coração, que veja a necessidade da nossa alma. E aí ele vai lembrar a cada um de nós, a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então, é a Ele que nós devemos pedir a graça, é ao Senhor que nós devemos suplicar na certeza de que Deus atende a nossa oração, escuta o grito do nosso coração. E aí São Paulo vai dizer, este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos e para o qual eu fui designado pregador e apóstolo. Então, qual era a missão de São Paulo? Testemunhar as pessoas que Cristo era esse mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Então, essa era a missão de São Paulo, a testemunhar todo aquele povo, a graça, mas sobretudo a confiança dessa relação de amor gratuito que somos chamados a ter. E ele termina dizendo, quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo as mãos santas. Então, o convite hoje é orar, erguemos as nossas mãos e agradecemos ao Senhor e sobretudo suplicarmos ao Senhor aquilo que cada um de nós traz no coração. O Salmo de hoje é o Salmo 27. Ouve minha voz suplicante quando eu grito a ti, quando eu levanto as mãos, o Senhor, para o teu santo dos santos. O Senhor é minha força e meu escudo, é nele que meu coração confia. Eu fui socorrido, minha carne refloresceu. De todo o coração eu agradeço. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu Messias. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e conduze-o para sempre. Então, a primeira graça, né, que nos é comunicada através do Salmo de hoje, é esse coração suplicante, deste salmista que reconhece que o Senhor é a nossa força e o nosso escudo, e que ele escuta a nossa oração, e é nele que o nosso coração se confia. É nesse Deus, nesse Senhor de misericórdia, o qual nós somos chamados a viver. E é um Salmo de súplica hoje, né, onde a alma do salmista vai trazer essa alma suplicante que diz, quando eu grito a ti, Senhor, quando eu levanto as minhas mãos. Então, é uma continuação, né, da primeira leitura, e no final ele termina, o salmista dizendo, salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e conduz para sempre. O Evangelho de hoje é do livro de São Lucas. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas estas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um cinturião tinha um servo a quem prezava, e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes alguns dos anciãos dos judeus, para pedir-lhe que fosse salvo o servo. Este, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente, ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação, e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles, não estava longe da casa, quando o cinturião mandou alguns amigos lhe dizerem, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que o meu criado seja curado, pois também eu estou sobre uma autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e a um digo vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, e ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Esse é o maior exemplo de fé, um dos maiores exemplos de fé do Evangelho, deste homem que reconhece o poder da graça do Senhor, mas também reconhece a sua pobreza e a sua iniquidade, porque a primeira coisa que ele vai pedir é que o Senhor cure o seu servo. A primeira manifestação que ele vai dizer, ele já acredita na cura que Jesus podia realizar, e ele vai pedi-lo. Depois ele vai manifestar que o Senhor é capaz de curar apenas com uma palavra, porque ele diz, Senhor, tu não és digno de, eu não sou digno, de em três, na verdade, na minha casa, não é que o Senhor não é digno, ele não era digno de que o Senhor entrasse na sua casa, porque ele se via fraco, pecador, mas ele tinha tamanha fé, né, dizer uma só palavra, eu serei salvo. Inclusive, são as palavras que nós dizemos ali antes de recebermos a comunhão, antes de vermos esse mistério que Jesus habita dentro de nós. É o momento de reconhecermos, Senhor, nós não somos dignos, somos pobres, fracos e pecadores, mas dizer uma só palavra, e nós seremos salvos. E para nós, não só a palavra não salva, como o próprio Cristo, o seu corpo e o seu sangue, nos salva. E Jesus fica admirado com tamanha fé deste homem, que reconhece ali que simplesmente a presença do Senhor era capaz de curá-lo. E o Senhor fica admirado e vai dizer, né, eu nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Que o Senhor possa encontrar tamanha fé no meio de nós, em cada um de nós. Que o Senhor não seja surpreendido, mas que de fato ele encontre em nossos corações uma fé que é capaz de acreditar simplesmente na palavra do Senhor, que passa através, né, da Bíblia ali, do contato com a palavra de Deus, que passa através da leitura orante na Léxia Divina, mas também essa fé que passa pelo mistério da Eucaristia, que a nossa fé seja capaz de reconhecer tamanha grandeza, tamanho milagre que o Senhor pode realizar no meio de nós. Então, neste início de semana, peçamos ao Senhor esta graça de começarmos bem a nossa semana, renovando os nossos atos de fé. Então, tenhamos uma bela semana neste dia e que Deus os abençoe. E aí Obrigado.